Rodolfo, falando do que pode acontecer, vamos falar do que já aconteceu. Depois do incêndio do Museu da Língua Portuguesa, no final do ano passado, um outro marco cultural da cidade de São Paulo pegou fogo. As chamas destruíram nesta madrugada parte do acervo da Cinemateca Brasileira, na Vila Clementina, em São Paulo. Para apagar o fogo dentro do auditório do Memorial da América Latina. Há 40 anos, um grande incêndio destruiu cerca de mil obras do Museu de Arte Moderna do Rio, muitas delas produzidas por artistas de renome, como Pablo Picasso, Salvador Dalí e Dica Alcante. Uma das maiores tragédias já registradas na história da arte brasileira. Esse mês a fachada, com o painel de Dica Alcante, foi tombada. Mas até agora, nenhum sinal da reconstrução do prédio. Essa é a quarta vez que o local sofre o incêndio. A Câmara de Dica Alcante 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.